Quem ama nenê, nunca deixa de amar Quem ama nenê, nunca deixa de amar O samba de verdade, mora lá na vila Com todo respeito, eu quero me segurar Nunca melhor não há, pra se viver Curitiba, bem nas asas da negra O samba de verdade, mora lá na vila Com todo respeito, eu quero me segurar Nunca melhor não há, pra se viver Curitiba, bem nas asas da negra Alô, mestre Marqueu! Alô, mestre Peregrino! Alô, bateria de bamba! Alô, nenê! Segura no sol! Sol do sol! É a minha escola, é a minha vida, é a minha vila Má, como é a minha комна? Toda a comunidade! Abaixe boa a beijo do coração, néê? Somos o sol! Somos o sol! Somos o sol! Na nivel dos sonhos, vamos cantar Quem ama nenê, nunca deixa de amar Quem ama neném, nunca deixa de amar O samba de verdade, bora lá na vila Eu tô no respeito, eu quero persegurar O lugar melhor não há pra se viver O ritmo abenazazas da neném O samba de verdade, bora lá na vila Eu tô no respeito, eu quero persegurar O lugar melhor não há pra se viver O ritmo abenazazas da neném O burra da imensidão do céu Descortirá, o branco leão Doas e do sol e azul Pode ser a história da estrela do sul O índice, desmolhada dessa terra Eu perdi o seu rejeitador O lugar melhor não há pra se dar a beleza Eu tô no olho, lá para a portuguesa Que veio de alemã A praia do ouro só queria adorar O batuque recuou A cheque, a cheque veio de agulandra Existiu a dor, a dor que veio do sul A dor, a dor, a muitos piados A fé e o amor E gente, gente de todo lugar Escolheu pra sonhar, escolheu pra viver Cada abraço da sua paisagem A mais bela arte de crescer Curitiba dá pra ver no meu sorriso Você é um verdadeiro paraíso Morreu no mundo inteiro Na ópera dos sonhos, vou cantar Quem ama nenê, nunca deixa de amar Quem ama nenê, nunca deixa de amar O samba de verdade, bora lá na vila Eu tô com respeito, eu quero descer curado O cabelo amar pra se viver Curitiba dá pra ver no seu nome Se é um verdadeiro paraíso Morreu no meu sorriso Eu tô com respeito, eu quero descer curado O cabelo amar pra se viver Curitiba dá pra ver no seu nome O samba de verdade, bora lá na vila O samba de verdade, bora lá na vila Todo o respeito, eu quero descer curado O cabelo amar pra se viver Coesia da história, da estrela do sul Com ele, morada nessa terra Defendei o seu verde estandor Olha aí tu, o bade rara, beleza Eu não sei o morar Acabou a portuguesa Que veio de alempar Acabou o sobe, minha esplana O bato que recuou A cheque, a cheque dele da manda Resistiu a dor A dor do negro soplandou É muito fiais A fé, o amor Amor, amém O bato que recuou A cheque, a cheque dele da manda Resistiu a dor A dor do negro soplandou É muito fiais A fé, o amor Amor, amém Amor, amém Amor pela negra Amém.